Hoje é dia de cantar parabéns rapaziada, então já prepara aí, mas pra quem que a gente vai cantar parabéns? Pro Ultimate Team! É, o Ultimate Team tá fazendo mais um ano de aniversário e temos cartinhas novas. Olha aqui comigo, temos esses ícones especiais de aniversário e mano, Cantona já é monstro, quero testar ele edição especial. Mataus também normalmente é monstro, quero testar, mas o meu destaque aqui vai para o Jairzinho. E aí você pergunta, mas por que o Jairzinho tendo o Cantona e o Puskas 95 ali? Porque é brasileiro né, então a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, Brasil pô. Então eu quero muito caçar esses jogadores que eu falei para vocês. Jairzinho em primeiro lugar, Cantona e Mataus. Claro, o Puskas se aparecer vai ser muito bem-vindo também e os outros nem se fala. Mas temos também cartinhas normais que ganharam aí a sua edição aniversário. Se liga, Bernardo Silva, Marquinhos, tá? Temos o Miller, Miller interessante cara, essa cartinha interessante do Miller. Félix também muito bom, La Fonte, goleirão. Temos outro brasileiro aqui que é o Emerson Royal e os outros três jogadores que vocês estão vendo ali. O lado bom é que esses são os times 1 de icons de cartinhas normais. Então vamos ter mais aí cartinhas de aniversário nas próximas semanas. Espero que venha cartinhas da hora. Aqui desses jogadores que não são icons, eu queria muito testar o Félix, Marquinhos, o Emerson, Bernardo Silva e até o Miller. Tá? Porque o Miller é uma cartinha mais ou menos no FIFA e essa cartinha aqui dele parece estar bem legal. Mas é claro, nunca começamos com aquela sorte maravilhosa né. Ó, tem um Garrincha né, mas cara, se eu pego Garrincha eu tiro a possibilidade de vir o Jairzinho na ponta direita. Vou pegar o Close, que é uma cartinha especial aí ó, de Copa do Mundo. Então deixa o Close aqui e vamos pra ponta esquerda. Vamos ver se a gente vai ter sorte, conseguir alguma cartinha aniversário. Esse Vini Junior aqui embaçado, mas olha esse que é, hein. Tá pedindo passagem, ele tem um pouquinho menos de ritmo. Ganha na finalização do Vini. Tem mais passe, condução é quase igual, mas tem um físico melhor. E ele tem dedicação alta 4 barra 4. Posso testar ele, o Vini é monstro, não, o Vini é monstro demais. Mas cara, eu acho que vou testar esse Kiesa. Vamos de Vini, cara, difícil né. Vamos de Vini, vai. Ah, Kiesa foi mal, não tem como. Vini Junior roubou meu coração, cara. Deixa o like e vamos caçar os caras de aniversário, mano. Ó, Bale, Ayoran. É, o Ayoran vem aqui, o Heroes Fantasia e o Ginolat safado não vem. Não tem jeito, mas o Ginolat tá na minha mira ainda, tá? A gente vai continuar atrás dele, pode ter certeza. Mas hoje o foco é cartinha de aniversário. Qualquer uma que apareceu aqui, a gente vai botar no time. Xeric, ele é bom, né, 5 barra 5 ali, velho. Tem o Bruno Fernandes também, é interessante. Vamos botar o Xeric aqui. Por enquanto estamos zerados. Se alguém conseguiu tirar no FIFA, comenta aí. Esse Benzema aqui, né, mano. Benzema é um monstro nesse FIFA 23, não tem jeito. Uh, rapaz do céu, tá lindo hoje, hein. Tá lindo isso aqui, mano. De Bruyne ou Modric? Tem que ser o De Bruyne, tem que ser o De Bruyne. Mano, o time inteiro tá lindo, eu tô com medo da zaga. Pior que não foi mal não, hein. Fofana, White, Laporte, Fofana. Vamos de Fofana. Mais um zagueirão. O Nike Tote agora faz... Mano, nossa militão. Calma que eu tô ficando empolgado. Calma que eu tô ficando empolgado, né. Vamos lá, tá bom o negócio. Tá muito... Mano, que time é esse, velho? Até o lateral esquerdo foi bom, tá? Botar o Cancelo aqui, ó. Por enquanto, todas as posições com jogadores bons. E cartinhas boas. O Alker. Não é a melhor carta dele, mas ele é bom. E agora a gente vai fechar com o goleiro. O que que vai vir? O que que vai vir? Tá, o goleiro a gente tem que ter uma sorte melhor no banco de reserva. Essa é a mais pura verdade. Vou pegar o Ransdale. Mas, cara, daria pra encarar já com esse time titular aqui, velho. Não veio nenhuma cartinha de aniversário, mas a gente tem um time já com 90 de classificação. Excelentes jogadores. Icon. Mano, enfim, vamos lá. Goleiro reserva. Vem, 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 vem. Boa, 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 boa. Acho o Michael. Aí, ó. Já tivemos sorte aqui no goleiro. Só tô pelas cartinhas de aniversário, mano. Pior que tá com uma cara que não vai vir. Tá com uma cara que não vai vir, mano. Tá vindo muita cartinha boa. Esse banco aqui vai ser tudo ruim. Eu tô achando isso, mano. O banco vai ser... Ó o Maguire. Vou pegar o Golt. Sabe por quê? Porque é o Golt. E ele vai me dar sorte. Assim eu espero. Vamos lá, Golt. Você já está com a gente. Maguire. E nada de cartinha de aniversário. Vem todo mundo. Vem até o Ávila aqui mexendo no seu queixo. Correia. Lucas. Meu charazão. Vambora, gente. Cadê as cartinhas de aniversário? Não vem. Doan. Hum. Agora falando sério. O que poderia melhorar no meu time, cara? Talvez o meio campo ofensivo mais apelão e o lateral direito mais apelão também. Pelé. Simplesmente o Rei Pelé. Gente do céu. Que apelação é esse time, cara? Que apelação é essa? Na moral... Mano, se vier uma cartinha de aniversário vai ficar tipo perfeito, velho. A gente já está com um time muito bom. Rapaz do céu. O lateral direitinho aqui, ó. Ó. Tem o Eusébio também. Tem o Eusébio também. E agora? Confio no nosso amigo ali lateral direito. Walker ou vô de Zambrota. O Zambrota é bem defensivo. É bom, né? E aí tem o Eusébio que eu poderia botar lá no lugar. Não. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar o Zambrota. E a gente melhora a nossa lateral. Pronto. Ainda estou pela cart... Nossa Senhora, mano. Cherki. Adeus. Pelé pode transformar nosso atacante agora. Cartinha de aniversário, por favor. Só para deixar... Mano, se a cartinha de aniversário vir, vai ser tipo a cereja em cima do bolo. Vem. Não vem. Não vem. Pelegrini. Ah não, cara. A gente não conseguiu nenhuma. É aquela coisa. A gente não conseguiu nenhuma. Elas estão no Ultimate Team. A gente vai continuar caçando, mas não posso rejeitar esse time. Olha isso. Não posso. A gente tem que jogar. A gente tem que testar esse time aqui. E a gente vai continuar caçando as cartinhas de aniversário sim. Só vou ajeitar aqui o banco. Vamos pegar o treinador. Teves. Que risco, mano. O Teves ali, velho. O Bruno Lage foi o que nos ajudou mais. Olha o Tevezinho de treinador, cara. Nem lembro se ele já tinha aparecido antes ou não. Temos o nosso resumão. Pelé, De Bruyne, Éder, Militão. Tá lindo. Não vem nenhuma cartinha de aniversário, mas como eu falei, a gente vai continuar caçando. Só que a gente tem que jogar com esse time. Como é o time nosso adversário, mano? Hum, que zaga monstra. Também tá com time bom. Também tá com time bom, cara. Informezinho da hora. Informezinho da hora. Boa, chegou roubando já. Boa bola no close, hein. Será que ganha? É o Van Dijk ali, né? É o Van Dijk ali. Vai ser um problema isso pra gente. Boa jogada. Cancela. Ah, adiantei demais. Olha o Vini Júnior. Vini Júnior ficou em balia ali, né? Deu cruzamento. Ah, mano. É porque é o Van Dijk Tote, né? O cara faz automático já o Cote. Tão bom que o jogador não precisa nem... O cara que tá controlando não precisa nem fazer nada. O Van Dijk vai tudo sozinho praticamente. Ah, o Van Dijk ali é uma bonita girada. Boa. Ai. De Bruyne chiu... Ai, olha o... Cara, vocês viram onde o Van Dijk meteu a perna dele? Essas coisas aí é impossível, né, mano? Tem Zemar. Vinícius Júnior recebe. O Vini Júnior cruzou. Ah, tirou de novo. O Van Dijk tá jogando sozinho. Tô falando pra vocês. Boa bola. Nossa senhora. Nossa, foi falta de novo. Duas faltas seguidas, mano. Olha o Ney. Chute bloqueado. Olha o Eurã. Nossa, tá cheio de bloqueio isso aí. Boa jogada. Toque pro Vinícius Júnior. Aqui, ó. Pode fazer pra esse ataque. Mandei chutar, tá? Eu não sei o que o Zemar fez. Escorreu da bola. Bora, 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 bora. Vinícius Júnior, Liso, tá no ataque. Olha aí. Escondeu a bola. Caramba, mano. Boa. Caramba. É impossível, mano. O cara tá com um milhão de jogadores na área. Boa bola. Boa jogada. Hum, a Waiorã brilhando. Finalmente. Conseguimos se livrar um pouco dessa marcação dele ali. Tipo, a marcação não é que tá tão boa. Mas ele tem tanto jogador atrás. E acaba os jogadores bloqueando o nosso chute o tempo todo. Sei lá. Van Dijk fica esticando aquela pernona dele gigante. Galera, vamos chamar o Pelézinho pra ver o que rola. Boa jogada. Ai, como é que errou esse passe fácil, mano. Ó o perigo. Ó o perigo. Ó o perigo. Ó o perigo. Vai. Tudo causa aquele erro de passe lá do De Bruyne. Não sei se foi o De Bruyne que errou. O Vinícius Júnior tava aberto. Bem aberto na esquerda. Mas deu um passe curto. E o Pelé trouxe um azarzinho, né? Cara, foi o primeiro chute dele no gol. Isso que me dói, né? A gente deu... Olha só. Eu fiz um passe no jogador. O que acontece, cara? Um cancelo fazer esse passe assim. Não tem explicação, na moral. Firmino correndo mais que esse militão. Não tá certo isso. Perdeu o gol. Perdeu. Foi pênalti. Perdeu o gol, mano. Perdeu o gol. Não pode. Vai, cancelo. Meu Deus do céu. Segundo chute dele no gol. 2x1. E a gente perde o gol na cara. Inacreditável. Mais um, então, que a gente vai tomar. O goleiro pegou uma. Nosso time piorou no segundo tempo. Pelé trouxe azar. Eu falei pra vocês, mano. O que é isso? A bola sobrou pra ele, mano. Inacreditável. Ó o Pelé. Ai, aí pega, né? Aí pega. Toma. Vai o Oran salvando de novo, gente. 2x2. Cara, o nosso time morreu no segundo tempo, mano. A gente tá com um baita time. Ó o Pelé. Faz o gol, Pelé. Ai, mano. De novo o gol na cara perdido. Como assim? Ô, Pelé. Ai, pega. Não é possível, mano. Escarpeio, hein? Se eu faltava a gente tomar um golzinho agora aí pra chorar, né? Vai lá. Pensei que ia tomar. Vamos pra prorrogação, cara. Ele não perdeu nenhum gol na cara. A gente perdeu um gol na cara. Isso me deixa indignado, mano. Ô, bola. Ah, golaço. Que isso. Que classe. Mano do céu. Pelézinho. Desculpa ter falado mal de você. Até imitou o pomo. Benzema. Hum, Benzema. Boa. Toma. 4x2. A gente fez o primeiro tempo de prorrogação lindo. Primeiro tempo se foi. Estamos na frente pra ter que ficar esperto que esse jogo aqui tá perigoso. Pelé. 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 Ai, Pelézinho. Mano, o Pelé humilhou. O Pelé humilhou. Desculpa, Pelézinho. Falei mal dele. Falei que ele tinha dado azar. Que nada. Ele deu muita sorte. Destruindo. Correu. Correu, mano. Olha, rapaziada. O que aconteceu aqui? Primeiro tempo a gente massacrou. Tá? Mas a gente tava perdendo gol na cara. Segundo tempo com dois chutes ele fez dois gols. Ficou dois a um. Segundo tempo foi meio tenso. Eu tive que fazer algumas alterações pro time voltar a ficar bom. Eu tirei o Cancelo que tava perdendo todas lá atrás dando espaço. E botei o Zambrota lá que jogou na lateral esquerda. E botei o Walker na direita. O time melhorou muito. E aí o Pelé começou a se achar também ali no meio campo com o Neymar. E deu isso. Vencemos. 5x2. Nosso amigão aqui, ó. Foi embora. Adeus. Xotalu. Bom, não veio cartinhas de aniversário do Ultimate Team, mas vamos continuar caçando, tá? Provavelmente hoje teremos mais um vídeo de draft e vamos atrás delas. Tamo junto e até mais.